A Assembleia Legislativa realizou nesta segunda-feira uma sessão especial em comemoração ao centenário do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Várias personalidades que fizeram parte da trajetória do partido receberam homenagem do parlamento, entre eles João Guizoni. Ele foi por 20 anos presidente do partido, hoje está na direção estadual e municipal do PCdoB. É um partido que tem uma história muito rica, muitos mártires, pessoas que tombaram na luta pela democracia do nosso país, pela indefesa dos trabalhadores. Então, eu agradeço pela homenagem que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina presta ao Partido Comunista do Brasil. Também ocuparam a tribuna para falar sobre a história do partido o secretário nacional de organização adjunto do Comitê Central do PCdoB, Márcio Afonso Cabreira, na ocasião representando a direção nacional do partido e o presidente do PCdoB em Santa Catarina, Douglas Matos. Nós completamos no dia 22 de março 100 anos de fundação. Somos o partido mais antigo do Brasil e temos ainda a maior parte do tempo sem legalidade, inclusive na clandestinidade. Então, o reconhecimento de uma instituição como a Assembleia Legislativa e a homenagem é o reconhecimento da democracia. É o partido mais antigo do Brasil, um partido que, apesar de seus 100 anos, só teve 31 anos desse 100 legalizado. Durante muito tempo foi um partido que esteve na clandestinidade, um partido que organizou e tomou por opção a luta armada no Araguaia para combater a ditadura militar. E um partido que tem como vértice as forças populares, um partido que busca se organizar a partir do campo progressista.